Boa tarde galera, eu sou o Rodrigo Thiago Brum com uma sala de aula pra vocês. Bom, hoje eu vou estar te falando a vocês como criar um layout para site. Bom, tem muitos pedidos aqui no site, né? Realmente queria que vocês tivessem o meu site. www.digox.xpg.com.br Bom, primeiro eu quero falar sobre a página de recados. Tem muita gente pedindo esse vídeo aqui, né? Então eu vou estar fazendo. Eu queria só avisar pra vocês que eu não tenho muito tempo para fazer todos os vídeos. Eu tenho que estar fazendo um no meu tempo livre. Então hoje eu vou estar fazendo o vídeo, desculpa pela demora. Primeiramente vamos abrir o Photoshop. Aqui você vai criar um novo arquivo. O tamanho que você desejar. Eu escolhi 1024 por 768. Cores RGB. Tá, vamos escolher um, botar um efeito degradê de fundo aqui. Ficar melhor. Um layout simples. Criar uma nova camada. Acrescentar um... Ah, esqueci o nome. É... Ferramenta retangular arredondada. Mudar pra arredondada. Botar um tamanho assim, mais ou menos. Aí nessa casa você pode estar fazendo o melhor. Aqui eu só estou fazendo um simples pra ver como é fácil fazer um. Vamos dar um duplo clique nessa parte sem nada aqui na camada 1. Que é a camada nossa preta aqui. Um do preto. Podendo adicionar uma sombra. Vamos botar oito em cada. Oito em todos. O poder está aumentando aqui também. Tá bom assim. Ah, vamos botar aqui de novo. Duplo clique novamente. Então vamos botar um traçado. Traçado. Vou botar um pixel. Vou usar uma corzinha. Deixar mais cinza aqui. Aí. Se não, ok. Aqui podemos adicionar um chafro e entalhe. Tamanho. Você escolhe. E fica melhor. Suavização. Botar no máximo. Abaixo. Em cima. Aqui você pode estar fazendo assim. Botar. Por exemplo, eu botei 38 em tamanho. E 16 em sua avisação. E botei em cima. Vamos dar um ok. Aqui você pode dar um ctrl J. Duplicar a camada. Clique na camada um cópia. Duplo clique. E aí fica um pouquinho lento por causa da gravação. Pronto. Aqui é aberto. Vamos tirar a sombra projetada. Da camada um cópia. Vamos aqui em chanfro e entalhe. Novamente. Vamos botar dessa vez abaixo. Ok. Aqui vamos selecionar uma ferramenta de corte. Selecionar a ferramenta laço poligonal. Aí vamos passar bem aqui assim. Vamos deletar. Selecionar essa parte. E deletar o resto. Pronto. Deletamos. Não ctrl Z. Deletei demais. D pode selecionar. Botar mais para cima. Foi muito deletado. Selecionamos. Deletamos. Pronto. Pode ver que deu um efeito melhor. E esse risco aqui ficou. Então vamos pegar a ferramenta de pincel. Pegar um tamanho bom aqui. Colocar o tamanho. Com a cor preta. Que é a cor do nosso fundo. Vamos passar por aqui. Opa. Criou uma nova camada. Passamos o pincel aqui para tirar isso. Esse risco aqui ficou. Cuidado para não estragar o efeito na borda. Vou fazer rapidinho aqui. Pronto. Mas aí no seu caso você vai cuidar de tudo certinho. Aqui vamos clicar nesse fundo cinza. Abrir a nossa imagem. No caso eu vou pegar o logotipo do site. Ctrl T para aumentar o tamanho. Seguramos Shift. E fazemos o tamanho que a gente quer. Agora o que muita gente pede é como fazer um efeito de brilho em volta. Isso aqui eu esqueci. Clicamos novamente nessa parte cinza. Camada 1. Vimos aqui em brilho externo. Clicamos aqui. Colocamos a cor desejada. Vou colocar um vermelho para combinar. Colocar aqui em normal. Aqui em expansão eu vou botar 10. E em tamanho eu vou botar 50. Você pode estar alterando também. O quanto está ótimo assim. Bom. Aqui você pode estar levando. Agora você salva o arquivo. Salva o arquivo. Salva o arquivo. O formato que você quiser. Aí você pode estar botando no seu site. Essa foi uma videoaula simples. Espero que tenha ajudado. Então até a próxima galera. Falou.